Após uma investigação do Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Nina Rodrigues, uma quadrilha que roubava motos foi desarticulada. A quadrilha especializada em roubo de motos atuava principalmente em Itapecuru Mirim, Vargem Grande e Nina Rodrigues. Na noite deste domingo, os cinco integrantes do bando foram presos em Nina Rodrigues após tentativa de roubo de celulares e foram surpreendidos pela Polícia Militar daquele município. E está sendo acusado de que agora? A parte de um roubo de celular e é tentativa, não tem? Tentativa de roubo de celular? É uma tentativa. E aí, não conseguiu roubar a parada? Não, não conseguiu não. Já caiu alguma vez? Já. Por causa de quê? Roubo de moto aí. Roubo de moto também? Foi. Mas esse roubo aí não tem nada a ver não, desse roubo aí. Não. Estava só aí, só de bizu? É. Eu estava falando com o parceiro, o menino já confessou o crime dele aí, declarou ele. Declarou ele? Inocente. Você declara inocente? Sim. Derranta a cabeça e diz para o povo que está inocente, macho. São inocentes. É? Eles são, tem costume de vir aqui em Itapecuru, eles assaltam motos, roubam motos, principalmente em período de festa, onde há um aumento da população flutuante, das pessoas que usam motos, eles acabam furtando e levando para outros municípios, que foi o caso que aconteceu aqui, né? Eles furtaram uma moto aqui em Itapecuru e levaram para a Nina Rodrigues. É verdade que você vinha metendo pânico lá na região de Vargem Grande, Nina Rodrigues, nessa questão de roubo de motos? Não, não. Não. Você se declara inocente? Inocente. O policial aí que fizeram essa prisão aí, estão com história? Não sei não. Mais uma vez a polícia prende um inocente. Tu já caiu uma vez já? Já, já, só uma vez. E essa vez tu caiu por causa de quem foi? Não, essa aí não foi eu não. Não, essa não foi passada. Essa vez aí, não, aquela lá foi por causa de moto. Moto? Foi. Outro de moto também? Foi. Aí tu foi preso, saiu? Saí, e agora eu estou aqui de novo nessa outra agora aí. Não. Batalha, meu nome. É, ele não passou por nós. Não, não passou por nós. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E o show...